O Moral de Andaraí, Bahia O Moral de Andaraí, Bahia Bota, 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 bota volume Bota, bota, bota volume Bota, bota, bota volume Bota, bota, bota volume O Moral de Andaraí, Bahia E aumenta o volume até o talo E aumenta o volume até o talo Todo paredão que aumenta o volume até o talo É agora, nós vivemos com o burro, vai, vai Balança, balança, o rabo, balança, balança Balança, balança, o rabo, balança, balança Balança, balança, balança Chora agora, chora agora, bagulho novo Coisa nova, Bruni Cé nova, Cé nova, Cé nova Essa é pra galera de academia, hein Ela quer um whisky, cerveja, tequila e catuaba Ela tá pedindo, tá? Ela tá pedindo Ela tá pedindo Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada Ela tá pedindo, sarrada, pedindo, sarrada Pedindo, sarrada, pedindo, sarrada Pedindo, agora no ar, bebê, vai, 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 vai Tá uma sarrada no ar Ela quer cerveja, tequila, vodka e catuaba Ela quer whisky, tequila, vodka e catuaba Ela tá pedindo, ela tá pedindo Mas ela tá pedindo, é agora novinha, vai queixem, vai Pedindo, sarrada, ela tá pedindo, sarrada Ela tá pedindo, sarrada, pedindo, sarrada Ela tá pedindo, sarrada, ela tá pedindo Agora no ar, mãe, vai, mãe, vai, mãe, oi Dá uma sarrada no ar E o Som de Pugasões, o Moral de Andaraí, Bahia Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Vai, 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 oi Sarrada pedindo, sarrada, ela tá pedindo Sarrada, ela tá pedindo, sarrada, ela tá pedindo Sarrada, ela tá pedindo Ela tá pedindo, ela tá pedindo Vai no swing, aí Quer cerveja? E aí, menina? Cerveja com whisky Deixa de agonia, apaca essa agonia Tequila e catuaba, ela quer Ela tá pedindo, ela tá pedindo Mas ela tá pedindo Vai, 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 oi Sarrada pedindo, sarrada, ela tá pedindo Sarrada pedindo, tá pedindo Ela tá pedindo, sarrada, ela tá pedindo Oi, sarrada pedindo Agora no ar, bebê, vai, mãe, vai, mãe, oi Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Dá uma sarrada no ar Sarrada pedindo, sarrada, ela tá pedindo Sarrada pedindo, sarrada, ela tá pedindo Sarra, 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 sarra Uh, dá uma sarradão no ar Oh A Fúria Oi Cê é nova Alice Alice cansou do País das Maravilhas Ali se cansou do País das Maravilhas Deu uma fugidinha e já convocou as amigas A Karol tá presente, a Bruna preparada A linha mais festeira, sempre de prontidão Aqui pode ir de tudo, aqui pode beber Aqui pode beijar, aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão Aqui pode ir no... Falou Thiago, falou Braia, sucesso Aqui pode ir no... Eu disse aqui pode ir no chão, aqui pode ir no chão Aqui pode ir no chão, aqui pode ir no chão Chora, viola, tarô Quem tem uma amiga Alice, é quem tem uma amiga Alice Que não sai pra lugar nenhum Quem tem uma amiga Alice que não sai pra lugar nenhum Ela cansou, 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 cansei E Zon Divulgações, o mural de Andaraí Bahia Ali se cansou do país das maravilhas Deu a fugitinha e já convocou as amigas A carota presente, a bruna preparada A linha mais festeira, sempre de prontidão Aqui pode de tudo, aqui pode beber Aqui pode beijar, aqui pode no chão Aqui pode no chão Aqui pode no chão, aqui pode no... Eu disse aqui pode sentar, aqui pode sentar Aqui pode sentar, aqui pode sentar Aqui pode sentar, ali se cansou do país das maravilhas Deu a fugitinha e já convocou as amigas A carota presente, a bruna preparada A linha mais festeira, sempre de prontidão Aqui pode de tudo, aqui pode beber Aqui pode beijar, aqui pode no chão Aqui pode no chão, aqui pode no chão Alô, 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 alô A gente brigou Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que são foda que bate saudade E zon divulgações Com moral de Andaraí Bahia Então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Aí, joga o popô na piroca Então joga Que que é isso, novinha? Joga o popô na piroca Então joga, então joga Bagusão, joga o popô na piroca Mais uma vez, vai no chão Vai, então joga Vai, mãe Joga o popô na piroca Que que é isso, novinha? Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga Olha a cadência A gente brigou Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que são foda que bate saudade E a gente só chora Descarre com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Vai, mozão Joga o popô na piroca Então joga, então joga Vai, joga o popô na piroca Então joga, então joga Então joga, então joga Mais uma vez, vai, mãe Então joga, então joga Vai Joga o popô na piroca Então joga Menino do ano Joga o popô na piroca Então joga, então joga Joga o popô na piroca Então joga Isso aí, Rantaro Aí A gente brigou Eu mandei ela embora Nos primeiros dias que são foda que bate saudade E a gente só chora Descarre com a amiga dela Então pensa na mulher gostosa Diz que as duas também brigou E ela vai se vingar agora Então joga, então joga Alô, grande Joga o popô na piroca Então joga Quebra Então joga, então joga Vai, mozão Joga o popô na piroca Faz uma vez no chão Toda novinha no chão Vai, vai, vai Então joga Vai no chão Vai no chão Joga o popô na piroca Então joga Então joga Vai, mozão O popô na piroca Então joga Então joga Eita Vai, brinir Vai, brinir É a flota envolvente que mexe com a gente Só quem tá presente A novinha saliente A novinha saliente Fica louquinha Se joga pra gente Rizom de Pugações O moral de Andaraí Bahia Ó Ó, ó, ó Vem com o bumbum tan-tan Vai com o bumbum tan-tan Oi Vem com o bumbum tan-tan Vai com o bumbum tan-tan Eita Vai com o bumbum tan-tan Vem com o bumbum tan-tan Agora treme, novinha Agora treme Vai, vai, vai Bumbum tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan É a flota envolvente que veste com a gente Só que tá presente, a novinha sairente Fica louquinha e se joga pra gente É a flota envolvente que veste com a gente Aí eu falei assim pra ela, ó Vai, vem com o cão-tão-tão Vai com o cão-tão-tão Vem com o cão-tão Vai com o cão-tão-tão Vai, vai, vem com o cão-tão Vai com o cão-tão-tão Agora treme, 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 treme Vem com o cão-tão-tão Vem com o cão-tão-tão Vem com o cão-tão-tão Vem, Najib Sacra, Produções 0719221226255 Vai com o cão-tão-tão Só Breni, Breni, Breni Quero tuas novinhas aqui agora É a flota envolvente que mexe com a gente Só quem tá presente A novinha saliente Fica loucone e se joga pra gente Aí eu falei assim pra ela Falei assim, ó Eu falei assim, ó Ó Vem com o cão-tão-tão Vai com o cão-tão-tão Vem com o cão-tão-tão Vai com o cão-tão-tão Vai com o cão-tão-tão Vem com o cão-tão-tão Vai com o cão-tão-tão Agora treme, 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 treme Tremeu o bombom É o floto envolvente que vende com a gente Só quem tá presente, a novinha saliente Que swing é esse, mano? Floto envolvente que vende com a gente Só quem tá presente, a novinha saliente Aí eu falei pra ela assim, ó Vem com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum, vai com o bumbum Vai, 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 vai Obrigado meus amores Delícia Que sangue gostoso do caralho Bagulho novo Obrigado meus amores Obrigado meus amores Para de caô Eu quero só... Rizom Divulgações O que? Senta devagar Pra não me machucar Em cima da piroca Ela engravidou E o filho não é só meu É tantinho de um... Rapaz, essa melodia é foda, né? Caralho, mãe Toma, 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 safadinha, dinha Hoje eu vou... Toma, 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 safadinha, dinha Vai, mãe Toma, 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 safadinha, dinha Eu vou beijar Eu vou beijar nessa boquinha gostosinha, dinha Que delícia Toma, toma, safadinha, dinha Para de caô Sem caô Sem caô Se eu vou botar nessa boquinha gostosinha, dinha Vambora Toma, toma, safadinha, dinha Toma, toma, safadinha, dinha Eu vou botar nessa boquinha gostosinha, dinha Toma, toma, safadinha, dinha Bruno Rotaro Oi Toma, toma, safadinha, dinha Alô, palhares Alô, palhares Alô, bicho Quem sabe, canta aí, ó Ai, que delícia, esse vale tá uma uva Ai, que delícia, esse vale tá uma uva Oi Ai, que delícia, esse vale tá uma uva Ai, que delícia, esse vale tá uma uva Virou de espuma A sua bunda bate A sua bunda pula A sua bunda Eita! A sua bunda pula E som de povações O mural de Andaraí Bahia A sua bunda pula Bate, 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 bate Que bate, que bate, que bate Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bode dos bravos Bate, bate, bate Bate, bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate, bate Pula, 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 pula Pula, pula, pula Para o sumir que vem, que vem Aí! Ai, que delícia Esse bar e tal a uva Ai, que delícia Esse bar e tal a uva Alô, Cleiton Tamo junto, irmão Virou de esbuco A sua bunda bate A sua bunda pula A sua bunda pula A sua bunda pula A sua bunda bate A sua bunda pula Agora empina, empina, meninas Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bate, bate Bate, bate Bate, bate Bate, bate Virou disco! XANAÍNA Vai rebolar na linguiça Vá rebolar na linguiça XANAÍNA Senta por cima Na moral véi, lá fura é vida Lá fura é vida Tá no swing, aí bebê Fica na divisa Fica na divisa Fica na divisa Fica na divisa Vem xereguinha, vem xeregão Janaína Vai rebolando a linguiça Vem xereguinha, vai rebolando a linguiça 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 Vem xereguinha, vem xereguinha Vem xereguinha, vem xereguinha Vem xereguinha, vem xereguinha Chara a viola, xara a viola, xara a viola Quem tá louco de whisky aí bota o copo pra cima Bota o copo pra cima Quem tá louco de vodka bota o copo pra cima Chama ela agora, chama ela Chama ela, chama ela Vem xereguinha, vem xeregão Vem novinha, vem, 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 vem Chama ela, vem, 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 vem Que gostou dar um gritinho aí? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Vem, vem, Xota, vem 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 Xota, levei Xota pro paridão Levei Xota pro paridão Xota falou pra mim assim Magnata, eu não guardo de paridão Quando ela furia e começou a tocar Xota vai no chão 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 E som divulgações O moral de Andaraí Bahia É Xota aí Xota vem Xota vem Vem, Xota, vem Vem, Xota, vem Jota falou assim pra mim, eu não bebo, eu não quero curtir Aí quando começou o swing da La Fúria, sabe o que aconteceu? Jota vai no chão, Jota vai no chão 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 Chora Viola, chora Viola Ô Jota, Jota, Jota Chama a Jota aí, chama a Jota Pode ser pras mulheres também Aquela mulher que não gosta de dançar, que vai pro reggae Ela vai pro baile e fica parada no baile Pode chamar ela de Jota, chama ela aí, pega no braço dela aí Pega o uísque da ela aí, da ela aí Jota vem de mim, Jota vem de mim Jota vem de mim, Jota vem sucesso Jota vem de mim, Jota Agora vai no chão, Jota vai lá Jota vai no chão Jota vai no chão Aguarda os próximos capítulos Hein, Xota Xota, vem em mim 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 Woo! Oito, oito, zero, cinco, vinte e cinco, noventa, nove, dois, dois, um, dois, um e cinco, cinco, Se você mama direito, ou não ia ser que tua sem vergonha, vai, 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 vai Ela chupa, chupa, vá 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 lá Ela mama, 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 mama Até sair e ler Ela chupa, chupa, chupa Um para, oi, um pé bateta Que zon de corações O moral de Andaraí Bahia Vai no swing, vai no swing Oi, oh gatinha Sei que tu é sem vergonha Você mama direito Alô Lenilson, tamo junto irmão É sem vergonha Você mama direito Vá, 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 oi Ela mama, 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 mama Até sair e ler Chegou a bola do corpo, não tem jeito Ela bora, vambora, vambora Eu não quero agonia hoje, eu não quero agonia Até sair e ler Ela mama, 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 mama Até sair e ler Eita, eita, e, 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 e Oi, ela mama, 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 mama Até sair e ler Ela chupa, chupa Quem gostou não gritinho, ae Eu vou fazer Eu vou fazer com você E a calvinha no pai, não Aí, ó Barra, rapidão, não Rapidão no chão Não, não, não A mãe, não, não Barra, rapidão, não Abra, rapidão no chão Barra, rapidão, não Tchau, irmão O parceiro, tamo junto Galhaseira E som divulgações Com moral de Andaraí, Bahia A galera que tem moto, aí, bota o dedo pra cima Só que tem moto, pode botar de uma roda Galera que tem moto Pode ralar, rapeta no chão Amaloga, pode ralar, rapeta no chão É daquele jeito É pra vocês, ó Vou fazer eu acelerar Vou fazer eu acelerar Só pra te ver dançar A pelada E a novinha no parelhão Vai, vai, vai Barra, rapidão, não Rapetão no chão, barra, rapidão, não Rapetão no chão, barra, rapidão, não Rapetão no chão, barra, rapidão, não Barra, rapidão, não Rapetão no chão Caramba, o que é o seu site, broda? É, me corta o site Barra, rapidão, não Rapetão no chão, rapetão, tão, tão Rapetão no chão, rapetão no chão Só propaganda, toda hora Ô Fred, vou começar a comprar essas propagandas aí, toda hora é uma coisa aqui Bagulho novo, bagulho novo Ô Dona Maria Dona Maria Ô Dona Maria Dona Maria Dona Maria Ison Divulgações O Moral de Andaraí, Bahia Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, rabale, vem Rabale, rabale, vai Rabale, rabale, vem Rabale, rabale, vem Rabale, rabale, vem Rabale, rabale Chora a viola Ei Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá bem Dona Maria, sua filha tá dando Dona Maria, sua filha tá bem Rabale, rabale, vai Rabale, rabale, vem Rabale, rabale, vem C.S. Estúdios C.S. Estúdios C.S. Estúdios